e porém que se diz a palavra está perto de você está em sua boca e em seu coração isto é a palavra da fé que estamos proclamando se você confessar com a sua boca que jesus é o senhor e crê em seu coração que deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação como diz a escritura todo que nele confia jamais será envergonhado não há diferença entre judeus e gentios pois o mesmo senhor é senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam porque todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo estamos de volta para dar continuidade à vetorização deste escudo aqui e esta é a segunda aula nós vamos finalizar ele agora se você não assistiu a primeira parte por favor vá na descrição do vídeo acesse o link faça a primeira parte para só então você fazer essa parte aqui tá ok então se você já fez a primeira parte venha comigo vamos terminar esse escudo aqui agora agora vamos pegar a ferramenta retângulo também aqui criar um retângulo assim ó e o retângulo aqui vai nas que na opção de contorno aumenta o contorno para três ficar mais visível pega a ferramenta forma tá aí você vai puxar a ferramenta forma aqui vai na opção aqui ó nas propriedades do retângulo marca opção canto chanfrado essa opção aqui tá vai puxar esse aqui para o centro senhor na ponta do retângulo vai ficar assim posso fazer isso vai converter em curva de curva ok põe uma linha guia no centro desse retângulo a linha guia aqui pega a ferramenta forma vou aumentar o zoom para você visualizar pega a ferramenta forma seleciona o retângulo e tem um nó aqui ó você vai pegar esse nó vai puxar até mais ou menos aqui ó tendo tendo o meu tá com dois nós se você tiver com dois nós elimina esse dando dois cliques aqui ó o coração a ponta do retângulo vai ficar dessa maneira aí tá agora você vai pegar aqui pressionar F3 para diminuir o zoom pega a ferramenta zoom amplia para o nível do retângulo e você vai pegar aqui a ferramenta linha de dois pontos clica aqui ó pega linha de dois pontos dê um clique no nó inicial lá de cima e arrasta até o nó final aqui ó então fazendo essa divisão aqui ó o que você fez fez isso certo você vai pegar a ferramenta aqui ó ferramenta preenchimento inteligente ferramentazinha vai dar um clique desse lado pintou dá um clique do outro lado pintou também tá F4 ok selecione um deles pressione a letra G no seu teclado a letra G irá ativar o gradiente tá e trajetivo gradiente joga aqui o gradiente aqui ó ó faz assim ó desse lado aqui eu vou colocar um preto tá pronto vai ficar isso aqui ok e agora eu vou pegar esse gradiente daqui ele vai tá aqui embaixo selecionado vai aparecer na barra de propriedade eu jogo ele aqui dentro ó ó lá então o objeto vai ficar ó desse jeito aí ó ó e aqui você tem que ter o cuidado no gradiente vai pegar aqui ó seleciona aqui aperta letra G mantenha o gradiente alinhado na borda aqui ó tá ó essa aqui ó isso aqui vai determinar o alinhamento do gradiente essa alça aqui então você vai alinhar na borda aqui do retângulo vai ficar bem certinho o gradiente tá vai ficar bem bacana aqui na borda tá os dois faça isso dos dois lados para que o gradiente não fique torto tá feito isso você seleciona aqui o objeto aqui ó pressione ctrl G para agrupar eu já agrupou pega agora a ferramenta elipse aqui ó na ferramenta elipse passa um elipse aqui no topo aqui ó ó a elipse chatinha assim tá vendo minha chatadinha colocar um tamanho mais ou menos aqui vamos o escudo é vermelho então vamos pegar aquela cor vermelha do escudo ali eu pintar de vermelho vermelho elipse tá lá que vai ficar legal pega o gradiente pressiona letra G pega o gradiente e vamos colocar um gradiente aqui aqui ó assim ó tá aí eu vou colocar vermelho nas bordas ok e no centro a gente coloca um branco dá dois cliques aqui ó a cor branca para o centro você terá isso aqui ó você comprime ele aqui ó tá bem legal ok aqui eu vou clicar aqui dentro ó e vou escolher um vermelho mais escuro ó e a mesma coisa eu vou dar um clique aqui no centro vou pra cá vamos escolher um tomzinho de vermelho também aqui ó tá beleza vermelho mais clarinho que vai que vai permitir o reflexo ali tá a gente comprime um pouquinho para ficar mais bacana só comprimir ó pronto chegamos ao resultado desejado pega a ferramenta retângulo passa um retângulo aqui ó em cima ó e pega o centro do retângulo e põe aqui nessa linha ó ó pega e segura no centro e põe aqui esse fórmula retângulo vai ficar centralizado pinta de cinza ó lá pinta de cinza agora você vai pegar clicar com o botão direito converter em curva converte em curva pega a ferramenta forma vamos adicionar um zoom primeiro para ele pega a ferramenta forma e dois cliques aqui no centro para adicionar um nó ó adicionou um nó pega essa parte central aqui clica dentro dela vem converter em curva arrasta isso aqui para dentro ó mesma coisa aqui vem aqui em curva e arrasta para dentro também ó viu só que bacana pega a linha de dois pontos ó passa uma linha aqui passa uma linha cortando aqui ó tá e dois pontos pega ela ó pega a ferramenta preenchimento inteligente dê um clique desse lado esse lado será pintado de uma cor clique do outro lado foi pintado também ok você vai proceder da mesma maneira você vai pegar pressionar aqui clica aqui pressiona a letra G no seu teclado outra G isso faça um preenchimento aqui assim ó arrasta aqui deixando a parte de cá escura e a de lá clara agora você pega uma corzinha ali e joga aqui nessa de lá fica um pouco mais suave outra cor você joga aqui ó aí você criou esse preenchimento aqui tá ok então eu usei três tons de cores aqui pronto pegou aqui agora esse mesmo preenchimento selecionado aqui pegar ele vai arrastar e jogar pra cá do lado de cá ok deixando o encontro aqui ó aqui escuro aqui claro e aqui escuro tá vendo ali nesse contrato tá essa linha que você criou aqui ó no centro pode deletar ela vai selecionar ela aqui ó a linha que foi feita com a BZE ó essa linha de dois pontos aqui você elimina ela deleta ela deixa só esses dois objetos aqui ó seleciona os dois objetos e retira o contorno clique no botão direito no X da paleta de cores vai retirar o contorno vai ficar desse jeito aí esse objeto aqui é vermelho vai selecioná-lo e virar aqui ó e organizar ordenar atrás clique na espada aqui ó para ele ficar atrás lá tá pressione F4 tem aquilo ali por enquanto pega a ferramenta elipse passa um elipse aqui na ponta aqui ó pega pega a ferramenta zoom ok vai pegar esse gradiente do objeto vermelho aqui seleciona o objeto vermelho o gradiente dele vai aparecer aqui na barra de status você vai clicar no gradiente vai arrastar para essa elipse aqui pressione a letra G para editar o gradiente dá na opção preenchimento de fonte elíptico coloca esse gradiente aqui de cima para elíptico esse aqui ó tá só para um elíptico ó fica assim eita aí aqui você dá você vai eliminar esse gradiente daqui do centro ok e aqui você clica aqui e coloca é clica aqui nele aqui ó vem clica na setinha e coloca um tom mais claro no centro ó aqui você vai comprimir será esse resultado aqui pressione f4 para visualizar todo mundo diminuir o tamanho desse objeto aqui vai na caneta de contorno aumenta a espessura do contorno para 12 isso ficou muito aumenta para aumenta a espessura do contorno para 4 ok 4 vai aqui em organizar converter contorno em objeto ok vai lá selecione f4 pegar aqui amplio o zoom para cá arrasta o contorno para cá selecione aqui pega o gradiente desse selecione esse objeto que tem esse gradiente pega esse gradiente aqui e arrasta para esse objeto do contorno lá pronto ele foi preenchido com o gradiente até pegar ele vai arrastar e vai fazer a moldura lá pressione f4 passa a seleção em volta de todo o objeto assim ó vai com o botão direito nesse x da paleta de cor e retira o contorno pronto retirou o contorno do do objeto seleciona todo ele perto de ver nesse botão aqui para agrupar ó batalha ctrl G tá pega aqui e vai jogar em cima do escudo é cria um fundo azul né vai pegar aqui ó dá dois aqui ferramentas retângulo e pinta o retângulo de azul ou qualquer cor que você quiser vou pintar com esse azul aqui para fazer o fundo lá tá selecione a espada e coloque aqui nessa posição é dê um clique sobre ela para aparecer a alça de rotação você vai rotacioná-la colocar mais ou menos nessa posição aqui ó tá vendo vem em organizar ordenar vai para trás da parte para trás do objeto atrás tá clica no escudo para que ela fique atrás do escudo ou então pressione a tecla contra o page da tela ultrapassar todos os objetos e ir para trás do escudo lá ó pronto ela ficou atrás do escudo vai selecionar ela novamente vamos diminuir o tamanho dela um pouquinho aqui tá muito grande né ok e aqui eu vou esticar ela aqui ó pronto fica menorzinho fica melhor pronto feito isso vamos duplicar essa espada seleciona a espada seleciona o ctrl D a cópia você arrasta para cá vai na opção espelhar horizontal para que a espada fique nessa posição aqui ó você jogou lá ó e aqui está o nosso escudo pronto olha só que bacana colocar aqui em tela cheia para você visualizar então é isso aí pessoal aqui está o nosso escudo finalizado olha só como ficou bacana ó olha aí muito legal né então é isso aí pessoal se você gostou dessa videoaula dê o seu like aí abaixo do vídeo clique no joinha aí olha no joinha no dedinho para cima hein tem gente clicando no dedinho para baixo aí ó para cima hein pessoal tá ok então é isso aí um forte abraço fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula fui e aí o conhecimento abre portas e a instituição de ensino casa do design é responsável por oferecer cursos gratuitos e completos que ajudam cada vez mais na formação e no desenvolvimento profissional e pessoal do cidadão brasileiro para isso foi criado o canal casa do design com o professor jesus mar moreira um profissional altamente qualificado com mais de 20 anos de experiência em comunicação visual que tal começar agora clique no nome casa do design jesus mar moreira abaixo do vídeo você será redirecionado para o canal para ter acesso gratuito a todos os cursos primeiramente você deve inscrever-se no canal então clique no botão inscrever-se você verá o que assistir a seguir todas as aulas são separadas em playlists e organizadas em sessões na sessão curso de design gráfico você encontra os cursos completos de coreldraw x6 x7 e x8 adobe photoshop adobe illustrator e adobe design na sessão aulas essenciais para design gráfico você aprenderá a retirar fundo de imagens fazer cartazes, panfletos, cartões de visita, placas e banners efeitos em textos e vetorização de fotos na sessão pintura digital nesta sessão você verá tudo sobre vetorização de pessoas e pintura digital para ver todo o conteúdo de uma sessão clique no botão próximo veja mais clicando no menu vídeos ou playlists clique em carregar mais assim você terá acesso gratuito a todos os nossos conteúdos são centenas de vídeo aulas tutoriais e dicas tudo isso e muito mais grátis só aqui no casa do design casa do design ensinando grátis para crescer mais e aí e aí e aí e aí